Salve seu rapaziada, sejam bem-vindos mais hoje no meu canal Então rapaziada, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, deixa o likezão Hoje eu vou tá fazendo um react, primeiramente, máximo respeito Sou muito fã desse moleque, como pessoa e como artista, como profissional O moleque é muito incrível Thiago Kelber, que é o mais conhecido como Thiago MC Eu sou muito fã dele, porque ele é muito foda na batalha de rima Ele é foda ficando escrevendo, é foda cantando, o cara é bravo O nome da música dele é By Ben, tá ligado? Ben Ben, sei lá, Ben O bagulho é assim né rapaziada, vocês entenderam né? Eu vou tá fazendo um react, clipe oficial, só no canal dele Thiago, máximo respeito irmão, espero que vocês estejam vendo o meu vídeo Sou muito fã, fique sabendo disso E eu espero que você conquista o mundo mano Porque porra, tu é foda velho Tá maluco, vamos que foda Hum, já tô percebendo que é o estilo meio romântico, tá ligado? Será que é o estilo romântico? Pelo, pelo rapaz vizinho, tá ligado? As porra Minha bae, me diz o que a gente fez Cê sumiu, faz mais de um mês Vou chamar outra de pé Como se você tivesse esquecido tudo que a gente já viveu O tempo curando as feridas, mas eu nunca vou esquecer de você Ladies, cê sabe, eu sempre tô passando bem rápido Pilotando um conversível automático Fazendo tudo e soltando igual mágico Bate de frente, o final vai ser trágico É só roubar um exagero Eu fui muito mais ligeiro Só uma chance, o tiro faz sorteio Abaixo de zero no beck tem gelo Baby, acende essa beck Outros que eu sei que dessa vida cê gosta Foram cinco anos que eu fiquei, não corria Agora meu nome é a maior aposta Fala mal, no time nem encosta O sonho dela é parecer no meu story Eu sei que cê é gostosa, mas vem com calma e não se emocione Minha bem, me diz o que a gente fez Cê sumiu faz mais de um mês Vou chamar outra de pé Como se você tivesse esquecido tudo que a gente já viveu O tempo curando as feridas, mas eu nunca vou esquecer de você O ego derruba todos os inimigos Sei muito bem quem eu levo comigo Chuva no gelo, na bag graniza Ela que a minha alma nunca tá envolvida Mas ela é linda igual Miss Finesse Sem concorrência ninguém compete Ela é uma mano que gola esse beck Tamo vivendo uma vida de cheque Sem concorrência fazendo a escolta É melhor você sair da minha cola Já faz uma cota que eu fosse essas notas Na calça pesada meu bolso transborda Quem riu da minha cara hoje em dia só chora Eu entrei nessa pra fazer história Deixa meu nome na sua memória Minha bem, me diz o que a gente fez Cê sumiu faz mais de um mês Vou chamar outra de pé Como se você tivesse esquecido tudo que a gente já viveu Esquecido tudo que a gente já viveu Eu tenho procurando as feridas Mas eu nunca vou esquecer de você Minha bem, me diz o que a gente fez Cê sumiu faz mais de um mês Vou chamar outra de pé Como se você tivesse esquecido tudo que a gente já viveu O tempo curando as feridas Mas eu nunca vou esquecer de você E fazer um estilo mais Começou de um estilo muito diferenciado Mano eu já sabia que era um estilo assim meio que romântico Tá ligado? Quando começa numa vibe sense muito foda Já pode perceber que no final a obra de arte Tá mais vindo do Tiago Tiago amassou A voz dele foi muito impressionante Ele não precisou aumentar o tom de voz Pra se destacar Tá ligado? Ele manteve um tom de voz Um flow Ele conseguiu se destacar na música Transformar essa música numa música foda Que várias pessoas se identificam Tá ligado? Às vezes mano Os caras pegam o bagulho Que acontece com eles Coloca tudo na letra Puf E escreve Desabafa Mas tem muitas pessoas por aí Que se identificam É muito incrível esse bagulho Tá ligado? É muito incrível Porque tem várias pessoas Que você acha que só você Sofre esses bagulhos Quando você posta Várias pessoas se identificam Tá ligado? Então o Tiago Amassou essa obra de arte Que esse beat incrível Que se encaixou perfeitamente com a voz dele E por favor Volta pra ele Pelo amor de Deus Se não ele vai chamar o Ted Bento Vai ficar bolado Máximo respeito Tiago Sou muito teu fã Papo reto É uma honra eu estar podendo fazer o react Da sua música Que eu posso fazer o react Várias músicas tuas Se inscreve E deixa muito like rapaziada Me ajuda a bater 100 mil aqui Me ajuda a bater 10 mil lá no meu Instagram Pra essa multa ajuda de vocês E é isso Fé em Deus Até o próximo vídeo Fé